É isso aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa, music.com.br Com mais um banjinho vendido aqui, banjo bonitão, zero bala aí ó Dá até pra você pentear o cabelo, se você tiver sem espelho em casa, você pode usar esse banjo aqui como espelho Bonitão, brilhoso aqui ó Legal, esse banjo aqui foi vendido pro grande Jardel Jardel que mora em Barbacena, Minas Gerais Muito obrigado Jardel, BM01, bonitão E tá com som legal esse banjo, banjo pesado Aí ó, som legal ó É quase um bonitão, é pesado Beleza? Esse banjo aqui também pode ser seu, BM01 Você pode escolher pela minha loja virtual, Emerson Brasa Music.com.br Pra ganhar até 12 vezes o cartão, já tá elétrico esse aqui Beleza? Encomende o celular aí, também compre as minhas apostilhas aí, dá um curtir no vídeo, compartilha o vídeo aí Que você vai tá ajudando na divulgação aí Beleza galera? E tem a apostila nova lá com 70 músicas cifradas na partitura, que você pode tá comprando por 40 reais e concorrer a um cavaquinho também, Emerson Brasa São 19 apostilhas no total, que você pode tá comprando, apostilha pra violão, bandolim, cavaquinho e banjo, beleza? Tem também as apostilhas teóricas lá também, formação de acordes diminutas, meias diminutas, passagem com sétimas, beleza? E preparações também, compra lá e dá uma força aí, beleza galera? Emerson Brasa Music.com.br ou emersonbrasa.gmail.com Valeu, valeu!